E hoje teremos a comparação mais pedida de todos os tempos, Stoke Beach com Mews, não sai daí! Mews Cybex Stoke Beach da Stoker, né? São dois carrinhos da mesma categoria, eles têm praticamente o mesmo peso, um pesa 9.5 que é o Stoker e o Mews 9.7 O Stoker suporta até 22 quilos e o Mews até 25 quilos A grande diferença entre os dois, pelo meu ver, pelo meu olhar, é mais estrutural na questão de espaço Conforto, meio termo, os dois são bem confortáveis, eles andam no mesmo, para um carrinho intermediário Eles andam juntos nessa questão de conforto Eu vou mostrar um pouquinho a questão do espaço, que eu acho que é um pouco diferente entre os dois Vou começar pela Basket, se vocês perceberem, a Basket do Stoke Beach é maior do que a do Mews Então isso, para quem gosta de Basket grande, já é uma grande diferença A roda do Stoke Beach é maior do que a roda do Mews Isso faz com que os impactos diminuam, né? Quando você anda num terreno mais irregular A questão da altura do carrinho, da barra do carrinho, ela é a mesma, né? Os dois têm a altura com a mesma regulagem Você consegue regular a altura das barras Então isso aqui não tem uma grande diferença Capota, vamos lá Capota é uma das grandes diferenças entre os dois Aqui eu estou com a capota do Mews toda estendida Vou colocar de lado aqui para vocês verem Tem um pícabo vazado em cima E eu vou estender a capota do Stoke Que isso é, para mim, fantástico, a capota do Stoke Só que o Stoke, ele tem, além da capota estendida Ele tem uma extensão no assento Extensão da capota no assento Deixa eu baixar aqui o assento para vocês verem Olha isso Diferente do Mews Aqui eu vou deitar o assento do Mews Então é como se a criança Ela ficasse num casulo mesmo Nesse aqui da Stoke Para não ficar muito quente Ele tem esse pícabo vazado aqui Então a criança fica completamente Guardadinha quando está dormindo Ou quando está deitada Ana, é quente? Não, esse tecido do Stoke não é quente Está um tecido, inclusive, que repele água Ela tem fator de proteção 50 na capota E no tecido inteiro do carrinho E o Stoke tem fator de proteção 100 na capota Isso aqui é muito Desculpa, o Mews Isso aqui é muito importante falar para vocês O fator de proteção do Mews é 100 O fator de proteção da Stoke é 50 Aqui o Stoke deitado Na posição deitado E o Mews na posição deitado Eles são praticamente a mesma coisa Em relação à inclinação O Stoke você consegue também deixar Com a perninha esticada E o Mews também O Stoke é um carrinho que é mais comprido O Beach é mais comprido Mais comprido do que o Mews Deixa eu colocar um do lado do outro Para ver se vocês conseguem ver Ele é um pouquinho mais comprido do que o Mews Está um pouquinho mais comprido O Mews é um pouquinho mais largo O Mews O Stoke tem um cinto Deixa eu voltar ele aqui Ele é um carrinho mais leve Se você tocar ele é um carrinho mais leve O Stoke tem um cinto Mais confortável Do que o Mews Só que são dois carrinhos excelentes Que você vai ter que escolher Conforme você for ver O que te agrada mais O Mews ele tem essa estrutura mais Francesinha eu chamo Eu digo que ele tem uma estrutura mais Mais moderninha Sabe? E o Stoke não Ele tem uma estrutura mais robusta Uma estrutura mais Pai Sabe? Uma estrutura mais Eu digo que eu costumo falar isso Que ele tem uma estrutura mais robustona Para desmontar O Mews ele é um pouco mais fácil do que o Stoke Eu vou desmontar o Mews para vocês verem São dois carrinhos muito bons Confortáveis E que você tem que ver qual que se adapta mais Ao estilo de vida do casal Para desmontar o Mews ele é muito fácil Você pode deixar ele em pé Ou você pode deitar Vou deitar para vocês verem a diferença entre os dois O Mews tem suspensão nas quatro rodas O Stoke também tem suspensão nas quatro rodas O Stoke você vai baixar aqui a barra Você vai subir aqui o assento E aqui embaixo tem um botão Que você vai puxar Que também não é difícil Tá? E não é um carrinho pesado Os dois carrinhos tem estruturas excelentes E é muito, muito difícil você dizer Qual é o melhor Se vocês estavam esperando esse review Se vocês estavam esperando esse review Para dizer para vocês qual é o melhor desses dois Gente, na minha opinião Os dois são excelentes São dois carrinhos excelentes Que vocês tem que testar Montar, desmontar Abrir Rodar com eles Para ver qual se adapta mais Ao estilo de vida de vocês Caso Caso você precise andar em terrenos mais irregulares Eu indico o Stoke pelo tamanho da roda Que é um pouquinho maior do que o Mews Se você não precisar disso E se você quer um carrinho com uma estrutura mais moderna de se ver Mews Então isso tudo é adaptação ao seu estilo de vida Espero que vocês tenham gostado